Hoje e amanhã eu quero falar sobre emagrecimento feminino com vocês, principalmente mulheres que não acreditam que depois dos 40 anos, 45, seja possível emagrecer. Mesmo que você tenha menos do que isso, menos que você tenha menos que 40 anos, você também precisa atender, entender e acreditar que é possível para você também. Esse tema é um tema gostoso, é um tema que muita mulher reclama que não consegue emagrecer. Gente, mas como tem mulher que diz que acha que é impossível emagrecer, que não consegue, que tem dificuldade, principalmente se essa mulher está no climatério, se essa mulher já chegou, já passou da menopausa. Muita, 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 muita mulher acreditando nessa limitação. Meus amores, eu preciso compartilhar com vocês a casa da Andréia. A Andréia é minha amiga de infância, hoje minha paciente, e eu quero que vocês enxerguem, Andréia, quantos anos você teve que falar para as mulheres? 50 anos. 50 anos, Andréia, que é a menopausa. Quantos quilos emagreceu? 22 quilos. E como que foi o teu processo? Não foi fácil, mas é possível. Confia aqui na Fernanda, confio em você, faça exercício, coma de tudo, mas pouco. Aí, deu certo. É o de condição da outra, né? Porque eu falo sempre. É lógico para acreditar, eu tinha muita ansiedade, eu comia por ansiedade, né? Meu emocional estava todo perturbado, agora eu sou outra pessoa. Pleníssima, gente, eu vou guardar a roupa inteira. Joguei. Eu falo, olha aí, olha aqui, gente. Olha só, que coisa. Eu cheguei aqui. Coitada de mim. Coitada de mim. Tem gente. Acredita em você. Acredita no processo. Porque tem... Meus amores, eu preciso... Então, assim, se você é mulher e acha que você não consegue emagrecer porque você passou dos 35, porque você passou dos 40, porque você passou dos 50, porque você está no climatério, porque você está na menopausa, você está arrumando desculpa para você. Não existe limitação para emagrecimento a não ser a sua mente e por meio da sua mente você limita as suas atitudes. Não existe outra coisa. Sabe por quê, gente, que não adianta a gente olhar para uma nutrição e enxergar uma nutrição de boca? A gente falar assim, ah, como é que é o segredo do emagrecimento? Comer menos para poder emagrecer? Não. Não é isso. Vocês viram aqui no vídeo. Depois, se quiserem, eu passo de novo aqui o vídeo da Andrea. Que vocês viram que a Andrea... Gente, quando ela chegou para mim... Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Olha isso aqui. Tudo com permissão dela, viu, gente? Com autorização dela. Eu tenho um processo aqui, ó, de um ano e dois meses com a Andrea. 22 quilos foram eliminados. Essa foto foi da Andrea de novembro de 2020, quando ela chegou para mim. E essa foto aqui ela fez em fevereiro. Então, nós temos aí um ano e dois meses. Novembro, dezembro, janeiro? Um ano e quatro meses. Um ano e quatro meses de caminhada, eu e ela juntas, assim, dela aplicando, dela seguindo as orientações. São as orientações que eu dou dentro do PED para Elas, que é o meu programa de emagrecimento. São as orientações que as meninas que me seguem recebem. São orientações onde você, gente, tem que aprender a virar a sua chave e a entender que a única coisa que impede o seu emagrecimento é você mesma. Então, a Andrea, 50 anos, está já passando, ela já está quase dentro da menopausa. Ela já está no climatério há mais ou menos oito anos. E ela já está com as alterações hormonais. Ela não pode fazer reposição hormonal. Ela tem uma restrição dentro dela, ali na questão da fisiologia dela, que não permite que ela faça reposição hormonal. E a Andrea emagreceu 22 quilos, gente. Então, se você, mulher, está aqui me assistindo agora e acha que para você não tem mais jeito, que para você, ah, eu sou incapaz, eu não tenho ânimo, a Andrea também não tinha. Gente, a Andrea chegou para mim mergulhada na ansiedade. Mergulhada. Daqui a pouco ela deve entrar aqui, assim, eu acredito que ela entra aqui para assistir, que ela sempre assiste minhas lives. A Andrea entrou para mim, chegou mergulhada na ansiedade. A Andrea mal levantava a cabeça para olhar para mim. Ela chegou, gente, a autoestima da Andrea não existia. Comia doce o dia inteiro. A Andrea não comia comida. Aí ela recebeu as orientações. Ela começou a botar arroz e feijão no prato. Ela começou a comer pão que ela tinha deixado de comer porque ela amava. E ela foi introduzindo essas mudanças na vida dela. E conforme ela foi conseguindo mudar coisas e se sentindo melhor, ela foi abrindo a porta para o novo chegar para ela. E uma coisa que eu falo aqui para vocês sempre, não retroceda. Não volte atrás. Se na primeira dificuldade do seu processo de emagrecimento você desiste, você nunca vai conseguir avançar nesse processo. Você vai tentar atalhos, você vai jogar a culpa em profissionais, você vai gastar dinheiro à toa, você vai perder tempo, você vai perder saúde argumentando que para você não dá certo. Mas eu afirmo com muita segurança para você que quem atrapalha o seu processo de emagrecimento é você. Não tem outra coisa. Porque aqui eu achei muito legal, depois até os stories estão completos aqui no meu Instagram. Eu tirei esses quatro para mostrar para vocês. Mas depois eu quero que vocês vejam os outros que estão lá. Onde ela fala, eu comecei a fazer exercício físico devagarzinho, eu era sedentária. A André era desanimada. Teve um dia que a gente estava conversando e ela virou para mim e falou assim, eu não estou fazendo exercício físico porque eu estou esperando ter vontade. Eu me lembro que eu falei para ela assim, eu falei, ah, você está esperando ter vontade? Sabe quando você vai ter vontade? Nunca. Você nunca vai ter vontade. A gente tem que começar. Então saia dessa zona que limita as suas atitudes. Porque tem mulher que vive falando aqui para mim, me manda mensagem. Gente, eu recebo todos os dias mensagem aqui de mulheres falando para mim, ah, eu já tentei de tudo e não consigo emagrecer. Ah, eu tenho 40 anos e não consigo emagrecer. Ah, eu tenho 50 anos e não consigo emagrecer. Nossa, eu estou na menopausa, passei da menopausa e não consigo emagrecer. Não consigo emagrecer porque não virou a chave, não bateu o pé. E principalmente não valorizou o processo. O que eu falei aqui hoje, gente, nos stories, o processo da Andréia, a caminhada dela começou há um ano e quatro meses. Há um ano e quatro meses. Agora tem mulher que quer resultado para ontem. Tem uma vida inteira desajustada, uma vida inteira que a mulher veio de maus hábitos, de relação ruim com as emoções, que nós vamos falar sobre isso. Por que tem muita mulher hoje que se sabota dentro do processo de emagrecimento? Por quê? Porque tem mulher que está lá ainda com menos emoções, que não entende a relação emocional que essa mulher tem com a comida. Não entende que a comida para essa mulher é válvula de escape. Eu entendo que muita mulher não sabe, talvez por nunca ter recebido essa orientação. Porque tem uma coisa que é muito nova, gente, para nós aqui no Brasil, é a nutrição comportamental, que é essa nutrição que eu trabalho. É a nutrição que eu escolhi para a minha vida. É a nutrição onde a gente coloca as emoções em primeiro lugar. Seja dentro do processo de emagrecimento, seja dentro da caminhada do climatério e da menopausa. Uma coisa que vocês precisam entender é que o nosso cérebro está aqui em cima, não é por acaso. É porque dele demanda toda a ordem que vem para a parte de baixo do seu corpo. Tudo aquilo que você faz com você, tudo aquilo que leva você a comer, a maneira como você come, o que leva você a fazer escolhas alimentares e, principalmente, escolhas de hábitos que você quer desenvolver e manter na sua vida, vem daqui. E se você se desconecta daqui, tudo vai dar errado depois. Por que eu estou falando que não adianta viver de dieta, gente? A Andréia até falou aqui que o povo pergunta para ela, né? O povo vira para ela e fala assim, nossa, que remédio que você tomou? Porque na cabeça das pessoas, muita gente acha que isso só vai acontecer em emagrecimento se tomar remédio. A Andréia tomou um monte de remédio ao longo da vida. O que aconteceu? Engordou muito mais. A Andréia chegou para mim num efeito rebote que não cabia nas roupas, depressiva. E quando ela foi entendendo isso que eu estou explicando para vocês, olha o que eu estou falando para você. Se conecta com as suas emoções. Tem mulher demais perdida de si. Tem muita mulher aí que não sabe quem é a si mesma. Quem dirá vai saber quem é você dentro do processo do emagrecimento, quem é você dentro do seu climatério e da sua menopausa. Aí começa a jogar desculpa na idade, no metabolismo, nos horários que não tem tempo. Aí começa a inventar um monte de desculpa, né? Porque nós somos ótimas para inventar desculpa. Eu também já fui, gente. Já fui uma beleza. Ô, mas eu tinha desculpa, pronto, era para tudo. Alguém me falasse, meu marido falasse para mim, você não foi para a academia. E eu, pá, eu tinha resposta. Ah, porque eu não fiz tal coisa que eu comprei para fazer e não fiz para a comida. Eu tinha resposta. A gente tem que aprender. E olha, eu vou dizer a vocês, aproveite o que eu estou falando agora e traga isso para a sua vida. Se torne uma mulher autorresponsável pelos seus processos. Você quer emagrecer? Ah, Nutri, eu quero. Nossa, mas eu ando tão desmotivada, eu ando tão triste, eu ando tão desanimada. Eu estou querendo que alguém venha e fale para mim tal coisa. Meu amor, você precisa ser autorresponsável. Claro, gente, que o profissional, eu, no meu caso, vou falar daqui para mim, né? Que eu estou aqui para orientá-las, eu estou aqui para ajudá-las, para apoiá-las. Eu estou aqui para dar chacoalhão em vocês. Mas quem está ali no todo dia é você. Quem é a grande vilã do seu emagrecimento é você. Por que, Nutri? Por que é tão difícil assim? Porque você se perde em meio às suas emoções. Você joga a sua responsabilidade para determinados alimentos. Você dá, na verdade, muita legalidade. Eu escuto muito de mulheres assim, Ah, eu não posso estar de frente a um bolo, porque eu não me controlo e eu como o bolo inteiro. Então, eu não posso ter aquele bolo perto de mim. Para de afirmar isso para você. Você está dando legalidade, você está dando autoridade para uma comida. Você está dizendo que a comida manda em você. Começa a reprogramar a sua mente. Começa a mudar as suas atitudes devagarzinho, gente. E outra coisa. Por que tem mulher que desiste aí no meio do caminho? Porque ela põe uma meta tão grande, tão grande, tão grande, tão grande na vida dela que se em um mês ela não consegue aquilo que na cabeça dela era aquilo que ela queria, ela vai desistir. Então, para de fazer isso com você. Estabelece metas ali para você diárias, metas reais, coisas que você pode fazer com você. Aí! Aí! Deu certo, né? Meu amor, boa noite, querida! Boa noite! Eu estava no computador, acho que por isso que não estava dando certo. Ah, porque não aparecia a opção de eu te chamar de jeito nenhum. Realmente não pode ser isso mesmo, porque eu acho que não tem opção no computador, né? Isso. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho sobre mim. Comecei a te seguir, né? Justamente por estar no climatério e vivendo tudo isso que você relatou, né? Não está me reconhecendo mais, não tem roupa que cabe. Se eu te mostrar aqui o tanto de remédio que eu estou tomando, não sei se dá para ver, remédios e mais remédios e vários problemas de saúde acontecendo, né? E eu falei, não, mas eu tenho que dar um jeito, porque sozinha não está dando certo, né? E já comecei a acessar a plataforma, já vi algumas aulas, voltei a pedalar. Desde semana passada, eu comprei uma roupa para mim, gostei de pedal, comecei com trabalho de bicicleta, fazer hit de manhã e cuidando da minha alimentação. Então, assim, a minha parte eu estou fazendo, né? Muito bem. E espero melhorar em tudo, né? Não só nos sintomas, né? Mas também qualidade de vida, me sentir bonita de novo, disposta. Eu trabalho com criança, sou terapeuta. Então, eu preciso estar disposta, né? Até para entregar o meu trabalho de uma forma melhor, né? Então, eu quero, assim, virar essa chave aí. Eu comecei a fazer reposição hormonal, mas é aquilo que você sempre diz, né? Mesmo repondo, mas com hábitos errados, eu não estava vendo efeito. Então, eu acredito que agora as coisas vão melhorar. Eu estou vermelhinha, assim, porque eu acabei de chegar do pedal. Que coisa linda, gente! É isso! Mas eu vi, foi você que postou, não foi, Renata? Lá na comunidade, o questionário e a resposta. Foi! Eu até entrei lá agora no finalzinho. Só não acessei, Anitta. É, eu respondi lá para você, passei até uma orientação lá. Depois você vai olhar. Porque, assim, eu achei muito bacana. Porque, assim, você já tem, a gente vê que, de modo geral, você já tem bons hábitos. Mas é o que você falou, que tem coisa que sozinha não dá. Tem coisa que é sozinha, mas não é complicado, né? E, assim, olha, parabéns por você ter se inscrito. Obrigada! E aplica tudo. Realmente, é isso. Assume para você. O primeiro passo que você deu. Você já está lá dentro do Menopausa Sem Pausa, você se colocou em primeiro lugar. Você falou, não, eu vou, então sou eu a parte mais importante. E agora, aplicar tudo e usar realmente o alimento. Porque o que você vai ver lá dentro, entrar nas aulas de sintomas, o que você vai ver lá dentro? Comida. Que estão lá as orientações do que você vai colocar na sua vida. Quais são os alimentos que vão melhorar para você esses sintomas. Que vão ir devagarzinho. O que é lindo de acontecer na vida de uma mulher é que, como vocês viram aqui, não é com a Andréia? Uma coisa que a gente começa, um cuidado que você começa a aplicar, vai puxando o outro. Vai puxando o outro. E a gente vai tendo vontade. E aquilo vai... É um efeito cascata, né? Eu tirei foto, porque eu falei assim, eu quero acompanhar esse processo, porque é sem volta. Eu quero olhar para trás, eu não tenho mais saudade disso, gente. Acabou. Muito bem. Renatinha, olha assim, o que eu posso dizer a você, seja muito bem-vinda. Até a Nath escreveu aqui embaixo. Obrigada. Bem-vinda ao MSB. Bem-vinda ao meu time de mulheres que se cuidam. Parabéns. Obrigada. Foi uma decisão acertadíssima que você teve. Eu estou à disposição. Já botei lá a resposta para você na comunidade. Vai compartilhando. Vai realmente mostrando. E quanto mais você fizer isso, mais você vai se motivando. Então, você também faz a sua motivação. Então, comprou a roupinha nova para o pedal, que linda. Tira foto, posta aquilo. Porque as pessoas... Você vai sendo inspiração para outras pessoas, mas para você mesma. Você vai fazendo isso. Jolinha, então. Muito bom. Que coisa linda, Renata. Olha, estou muito feliz. E que bom que você entrou aqui para eu te conhecer. Já assim que agora... O gostoso é que... Pois é. E eu soube que você tinha passado um patô. Nem deu tempo. Viu que você estava ouvindo, você é igual a doida. Eu vou ligar e vou acompanhando aqui. Que delícia. Então tá, Lúcia. Obrigada por tudo, viu? Eu quem agradeço. Renatinha. Um beijo. Deus abençoe. Um beijo. Qual é a cidade, Renata? Oi? 45. Faço 45. A cidade? Vila Velha. Vila Velha Escrição. Coisa linda. 44 anos. Vai fazer 45. Não, vou fazer 46. 46. Que coisa boa. Que coisa boa. Só a qualidade de vida daqui para frente, viu, meu amor? Isso aí. Então tá jóia, nutre. Um beijo. Um beijo. Prazer, viu? O que é que eu quero que fique fixado lá dentro da cabeça, pra que aquilo fixe dentro do coração, do seu coração. A única coisa que limita o seu processo de emagrecimento, que limita o seu processo de mudança, é você. Nutre, mas eu não queria ser desse jeito só eu sei. Porque se a gente pudesse escolher, eu imagino que todo mundo em sã consciência escolheria viver bem, escolheria ter saúde. Mas a gente tem essas questões emocionais de não querer viver processos. A nossa mente insiste em nos deixar naquilo que é mais, vamos dizer assim, cômodo, ainda que seja muito mais desconfortável. Eu quero que você faça uma lista das coisas que você sabe, que você faz pra se sabotar. Aquele negócio, eu boto relógio e eu deixo despertando não sei quantas vezes. Eu acordo só uma hora depois do que meu relógio tocou. Tenta identificar quais são as atitudes que você tá tendo na sua vida hoje que estão limitando o seu processo de mudança. Nutre, eu quero emagrecer, mas eu me saboto, tá? O que você quer fazer? Nutre, eu quero acabar com os meus desconfortos do climatério e menopausa. O que eu tô fazendo de errado hoje comigo? O que eu tô me sabotando? O que eu tô me enganando que tá atrapalhando? Gente, todo mundo sabe. A gente não quer aceitar. Faça isso por você. Vamos fazer essa tarefa? Da gente fazer uma lista, de você fazer uma lista, anotando os pontos que você sabe, que você identificar, onde você tá se sabotando. Aí eu queria que você postasse no seu Instagram e me marcasse, pra eu ver. O que você tá fazendo que tá te sabotando? E a gente sabe, viu, gente? Eu estou com essa dificuldade. Estou comendo as minhas emoções. Me ajuda, por favor. É isso, gente. Uma mulher, ela não alcança êxito, ela não chega lá na frente no processo de emagrecimento, ela desiste antes, porque você se perde das suas emoções, dentro das suas emoções. A gente tem que entender que a nossa boca responde àquilo que começa na minha mente. Vamos imaginar uma situação real, tá? Vou compartilhar com vocês algo que eu vivi essa semana, numa mensagem que eu recebi. Uma seguidora aqui, tá lá se divorciando do marido. Ela disse que já era um casamento que vinha já acabado há muitos anos. E ela tava agora no fim desse relacionamento dela. E se sentindo ali ansiosa com o que tava acontecendo. E dentro dessa ansiedade dela, ela sentou na frente de um bolo de chocolate, que ela disse que era um bolo gostoso. Esse bolo de chocolate, e ela comeu o bolo inteiro. E aí depois, ela começou a chorar desesperadamente, quando ela olhou praquele prato de bolo e viu que ela tinha comido aquele bolo inteiro. E ela se culpou. E é isso que acontece com quem come as emoções. Por que então que... Ai, Nutri, tá? Se eu tô comendo a minha emoção, o que eu tô fazendo de errado? Você tá desconectada de você. Você tem fio solto, gente. Como é que é uma instalação elétrica? Você vai lá fazendo uma instalação elétrica. Tá aquela instalação elétrica enorme e, de repente, você vai lá no interruptor e vai ligar o botão. Pá! Não liga a luz. Aí você fala, pronto. Mas eu fiz tudo, gente. Tá tudo aqui. Parece que tá tudo encaixado. Você vai lá, de repente, e vê que tem um fiozinho desencapadinho lá, que não tá encostando lá no contato. Nada funciona. É a falta de conexão, gente. A mulher se perde dentro do processo de emagrecimento. A mulher se perde dentro dessas emoções. E vou dizer uma coisa a você. Quando você come a sua emoção, você pode comer um caminhão de comida que não vai resolver. Porque você tá comendo a sua ansiedade, você tá comendo a sua tristeza, você tá comendo a sua frustração, você tá comendo a sua falta de sono, você tá comendo o seu cansaço. Começa a resolver os seus processos. Tô muito insatisfeita com o meu trabalho. E por causa dessa minha insatisfação, eu ando comendo demais. Troca de trabalho. Busca outra coisa. A mesma coisa eu vou dizer com o processo de emagrecimento. Tá desconfortável onde você tá? Tá ruim? Você tá triste com você? Você tá olhando pra você e não tá gostando? Você tá insatisfeita? Queria passar por uma mudança? Queria viver bem esse processo? O que que tá faltando você fazer? E isso serve, gente, pra tudo na nossa vida. Quando a gente sabe que a gente tem que mudar uma atitude, quando a gente sabe que a gente precisa fazer algo que outra pessoa não pode fazer, diz respeito a nós e não ao outro. É assumir pra si e encarar um dia de cada vez. Fazer essas pequenas mudanças. Começar a introduzir pequenos hábitos. É o que eu falei aqui. Trace metas por áreas da sua vida. Lá na área do exercício físico. Bom, se eu começar uma caminhadinha de 20 minutos por dia, 3 vezes na semana, aquilo é uma meta alcançada. Aí agora, vamos lá, eu preciso beber mais água? Traça a meta da água. E aí você vai traçando pequenas metas. De repente, quando você vê, você mapeou toda a sua vida. Mas tem muita mulher desorganizada. Você organiza, não se valoriza, não olha pras atitudes. Sai vivendo de qualquer jeito. Acorda cedo, igual a doida, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Para um pouco. Organiza a sua vida. Respira. Faça pausas. Gente, uma coisa que eu falo muito aqui pra vocês e venho falando sempre. A sua vida e tudo que tá acontecendo em volta dela, o mundo, ele não vai parar de girar pra que você emagreça. As pessoas que estão em volta de você não vão parar de comer pra que você emagreça. O seu envelhecimento. Vamos trazer um pouco a menopausa e o clipe matéria? O seu processo de se livrar dos sintomas. Eles não vão sumir do nada se você não fizer alguma coisa por você. Eu gostaria, claro, de ter esse dom de poder estalar o dedo e acabar com o desconforto de um monte de mulheres. Mas o que eu posso fazer, o que eu tenho feito e faço com muito carinho e muita responsabilidade? É dar pra vocês a orientação. É trazer pra vocês o caminho. Mostrar que por meio da live aqui eu consigo orientar um pouco. Mostrar pra vocês que dentro do PED pra Elas, que é o meu programa de emagrecimento, que existe um método onde você vai caminhar, aplicar. E que se você não desistir e aplicar, vai ter resultado. São muitas mulheres, gente. Eu tenho mulher que já emagreceu 20, 25, 17, 15, 12 quilos. E que tá no processo. Ah, eu queria acabar com os meus desconfortos do clima térreo e da menopausa. Tem menopausa sem pausa pra isso. Outro método. Então, eu tô aqui pra orientá-las. Mas eu preciso que você olhe pra você, que você se conecte com você, que você não se perca dentro desse processo. Ah, eu tô tão desacreditada de mim. Começa. Começa. Se você esperar ter vontade pra entrar nesse processo de emagrecimento, você não vai ter nunca. Começa com as pequenas mudanças. Implementa água na sua vida. Eu já ensinei aqui, gente. 35 ml de água por quilo de peso. Faz a conta. Quanto você pesa? Ah, eu peso, sei lá, 60? Dois litros de tarará de água. Faz a conta. Outro dia teve uma... Teve uma moça aqui na live que eu falei isso, uma seguidora, e ela falou assim pra mim, Nutri, faz a conta aí pra mim. Gente, não vou fazer não. Tô falando pra vocês. 35 ml por quilo de peso. Pesa, pega o seu peso. Começa a colocar essas coisas. Nutri, eu sou sedentária, eu não faço nada de exercício. O que você pode começar a fazer amanhã? Vai pra uma caminhada, bota o tênis no seu pé e saia de casa. Dá uma volta no quarteirão. É o começo. Então, eu vou trazer de novo isso pra vocês e vou dizer uma coisa importantíssima. Você, mulher, que tá no climatério, você, mulher, que está na menopausa, já passou da menopausa, você tem ainda mais responsabilidade sobre a sua vida pra se tirar dessa condição de sobrepeso, pra se tirar dessa condição de obesidade. Inclusive, reavalia o seu meio, reavalia ali com quem você tá andando, se tá te levando pra frente, se tá te botando um buraco, porque isso também influencia o processo de emagrecimento. Quem são as pessoas que estão em volta de você? São pessoas que têm maus hábitos o tempo todo? São pessoas que comem mal? Pessoas que ingerem muita bebida alcoólica? Pessoas que são sedentárias? Que dormem mal? O que que tá te influenciando? Porque isso faz parte de escolhas. Tô mandando você se isolar e ficar sem amigo não, viu? Não é isso não, nunca, jamais. Mas você precisa aprender a ser seletiva também nas suas amizades. Muitas vezes a gente se coloca em grupos de amizade porque eu me identifico com aquele grupo. E por mais, por pior que seja o hábito daquele grupo, se eu tô ali dentro, gente, eu vou acabar agindo daquela mesma forma. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa live aqui pra vocês. É um tema que eu gosto muito de falar, é sobre mudanças, né? Sobre essa coisa de você sair dessa zona de desconforto e ir pra uma zona de atitude e aceitar que você é agente de transformação na sua vida e que aquilo que você pode fazer com você não dá pra delegar pra outra pessoa. Claro, é bom ter orientação? É maravilhoso. É uma delícia você ter uma orientação. Mas aplicar as orientações cabe a cada uma. Um beijo, queridas. Boa noite, bom descanso. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.